Beija-flor No ano do centenário da abolição da escravatura, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-flor de Nilópolis decidiu ir além e contar toda a história da raça negra. O estudioso e polêmico carnavalesco Joãozinho Trinta pesquisou muito e chegou à conclusão de que os egípcios eram negros e por isso mesmo estão representados até no título do samba-enredo, Sou Negro, do Egito à Liberdade. Os autores são Ivan Coé, Cláudio Inspiração, Marcelo Guimarães e Luísio Santos. E quem canta é Neguinho da Beija-flor. A letra fala do sofrimento dos escravos, sua luta, a realidade atual e o orgulho da raça. Tudo isso sem esquecer que a luta continua, pois liberdade raiou, mas igualdade não. Vem amor, vem amor voltar agora Eu desenho a minha libertação A história de viver os escravos E viver em grande a missão E mesmo lá no fundo das províncias do Sudão Foram prazo o corpo da nação Eu sou o Pedro Eu sou o Pedro E hoje penso a realidade E abraçada meia pro meu amor Reclama a verdadeira liberdade de amor Raiou o sol, subiu e veio a lua Eu sou o Pedro E a vida continua Raiou o sol, subiu e veio a lua Eu sou o Pedro E o Pedro E a vida continua Liberdade raiou, mas na igualdade não Não, 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 recatando a luta O grande negro, revestiu-se de emoção E a mãe negra A mãe negra faz a festa O vovó se bate e peste Cantando para o mundo inteiro Se vai perder que a força de uma raça Revisa a voz que nasce por aí No gata, no gata, no gata, no gata, no gata, no gata No gata, no gata, no gata, no gata Venha, amor Venha, amor, voltar agora Vamos lá Eu sou o Pedro E a vida internação A história A história A história A história A história E a história E a vida continua, oi O sol e veio a lua, eu sou o tempo de chão E a vida continua, oi Liberdade, ai Ai, ai, o agaridão Calma, calma, recatando a luta O grande negro em pesquisa e emoção E a bandeira, a mãe negra faz a festa O colosso bate-feira, lançando para o mundo inteiro E vai perder essa força de uma massa E fica a voz e lança tudo aí Nunca estará se querer Nunca estará se querer Nunca estará se querer Nunca estará se querer Vem amor, vem amor, vou entrar agora A vida da libertação A história é a vida dos carros E de grande a missão E vem tomando o fundo da polícia de sujão Foram os braços mortos da nascida Eu sou o meu grupo Eu sou o meu grupo E o meu grupo é 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 o meu grupo E a libertação e a dor Ai ou o solribuiu e meia a tua Eu sou o meu grupo stand E a vida da na vida do valor Ai ou o sol busquiu e meia a tua Eu sou o meu grupo stand E a vida da nurse do valor E o meu grupo it snel E o meu grupo é o meu grupo E 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 ilha A minha nova duração Música Música